Novo relatório do COAF aponta 48 depósitos em dinheiro a Flávio, de esteve o senador eleito Flávio Bolsonaro, PSL, Matheus Bonomi barra Gifarra Folha Pérez. Um novo relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, obtido e publicado pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostra que uma conta bancária do senador eleito Flávio Bolsonaro, PSL e ERJ, filho do presidente Jair Bolsonaro, recebeu 48 depósitos de R$ 2.000 em dinheiro vivo no intervalo de um mês, entre junho e julho de 2017, que totalizaram R$ 96.000. À época, ele exercia o mandato de deputado estadual no Rio de Janeiro. Segundo o telejornal, os depósitos foram feitos em cinco dias, no Serviço de Autoatendimento da Agência Bancária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. No dia 9 de junho de 2017, o relatório aponta que foram feitos dez depósitos de R$ 2.000 em cinco minutos, entre as 11h02 e as 11h07. No dia 15 de junho, houve cinco depósitos em dois minutos, entre as 16h58 e as 17h. Em 27 de junho, dez depósitos em três minutos, entre 12h21 e a 12h24. No dia 28 de junho, foram feitos oito depósitos em quatro minutos, entre 10h52 e 10h56. Já em 13 de julho, o relatório aponta que houve quinze depósitos em seis minutos. O Jornal Nacional informou que o COAF não identificou quem fez os depósitos e que há suspeita de que o fracionamento do valor foi uma tentativa de ocultar a origem do dinheiro. Segundo o telejornal, o documento diz, com base em uma circular do Banco Central que trata da lavagem de dinheiro, que pode ter havido a realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configura em artifício para burla da identificação dos responsáveis ou dos beneficiários finais. O telejornal afirma que o novo relatório do COAF foi pedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro a partir das investigações deflagradas com base em um relatório anterior, o que analisava transações financeiras de servidores da LERJ. O primeiro documento apontou 1,2 milhão de reais em transações atípicas de Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, que passou a ser investigado. A solicitação do MPRJ teria sido feita no dia 14 de dezembro e atendida pelo COAF em 17 de dezembro, um dia antes da diplomação dele como senador. O inquérito do MP Fluminense foi suspenso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, que atendeu a uma reclamação do próprio Flávio. O senador eleito alegou que tem foro privilegiado e, portanto, a investigação deve subir ao STF. Ele também alega que Promotoria do Rio pediu acesso a dados sigilosos dele depois que ele já havia sido diplomado e, por isso, usurpou a competência do STF. Flávio Bolsonaro solicita ao Supremo a anulação das provas. A decisão definitiva sobre apuração será tomada pelo ministro Marco Aurélio Melo, sorteado relator da reclamação do senador eleito no STF, depois do fim do recesso do Judiciário, em 1º de fevereiro. Em entrevista veja, Marco Aurélio indicou que não atenderá ao pedido de Flávio. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.